olá meu povo boa tarde como vai vocês comigo tudo bem com vocês espero melhoras mais ainda valeu gente estou aqui hoje fazendo um pequeno vídeo para vocês vou mostrar as fruteiras aqui no sítio não vou lá para trás não lá para trás os cajuirinhos tem uma coisa linda uma maravilha estão botando flor esse mês aqui é mês que as árvores as frutas vão estão produzindo já né mangueira jaqueira caju laranja tudo florindo uma maravilha é primavera né que o pessoal chama nós chamamos é lógico aí pessoal vou mostrar um pouquinho aqui do sítio para vocês como é que está a mangueira então olha chegar aqui mais perto deixa eu virar aqui para ficar melhor mostrar olha as mangueirinhas como é que está a manga espada manga espada é uma maravilha olha aqui que lindo olha aqui vai caindo as florzinhas vai ficando as manguinhas que vai vingando e rapidinho elas produzem olha lá como está aquela outra lá é manga si alô vocês aí do mato grosso oi aninha são paulo e todo brasil maranhão baía e aí ceará olha a jaquinha nova aqui ó eita sozinho aí olha ela novinha aí ó como está a jaqueira daqui gente já está produzindo glória a deus deus seja louvado sempre olha a jaquinha mais uma jaquinha aqui isso aqui daqui a quinze vinte dia está enorme muito grande elas crescem rápido assim ó a mesinha está aqui esperando já chegamos no verão né mas está muito frio agora mesmo nesse momento está o vento não dá para curtir muito não aqui está meio frio gente eu estou estranhando sabe que aqui não fazia tanto frio aqui no nordeste esse mês está diferenciado sabe olha aqui gente mais outra mangueira espada também junto com essa outra está as duas brigando mas essa mesmo está indo embora está crescendo olha lá que maravilha isso não é uma dádiva divina para que melhor que isso isso é muito bom minha gente a espinha também estão produzindo elas estão soltando flor já tem alguns pé que já tem algumas pinha ó a florzinha dela ali para frente já tem pé de pé que já tem frutinha já eu vou mostrar para vocês aqui também pé de seriguela que está produzindo produzindo muito bem está florindo está florindo pezinho de seriguela ó olha para aqui como eles as florzinha dele como é linda gente deixa eu focar melhor aqui aí ó aí ó aqui ó aqui ó a florzinha dele já e está produzindo muito bom muito lindo como eu falei para você também os cajueiros daqui para lá estão tudo assim ó florindo ainda não vi nenhum maturizinho mas logo logo ele solta que não está chovendo agora se chover aí já sabe gente se chover aí queima a metade entendeu se chover queima a metade das flor todinha não vinga não eles gostam de sol certo quero mandar um abraço para vocês todos vocês que estão aí nesse mundo afora trabalhando atrás de um objetivo trabalhar e manter a família em ordem no caso vocês aí do Mato Grosso aqui um abraço gente se alguém quer assistir esse vídeo aí diga onde é que está que tem muitos alagoanos aí no Mato Grosso no estado de de Goiás Minas São Paulo Rio de Janeiro espalhado por esse mundão afora pode soltar um comentáriozinho pequeno aí eu estou em Minas e tal trabalhando sou de Alagoas nós é aqui da região de Teotônio Vilela viu Teotônio Vilela Alagoas ó gente a laranja aqui também ó produz bem viu ó o tamanho olha chega pendura aqui ó olha que lindo ó ó soltando flor também né nesse tempo elas produz também ela já tem laranja madurando ó cada um ó ó esse pezinho também aqui vou mostrar aqui pra vocês ó mandar um abraço pros meus filhos aí São Paulo Paulo Sérgio Ana Paula a Letícia a Poliana no Rio de Janeiro Alô Poli um abraço pra vocês sua família abençoada aí Tiago meu genro os pais deles toda sua família meu irmão aquele abraço que Jesus Cristo nos proteja sempre nos traga alegria ok? aquele abraço pra todos vocês meu amigo Abel do Aristeu também aí em Guaruzá aquele abraço meus irmãos a gente eu vou finalizar aqui só um pequeno videozinho postar postar no meu canal pra não ficar parado muito tempo né que eu gosto de postar mostrar minhas coisinhas finalidade é só mostrar o sítio mesmo então é um prazer de ver vocês curtir entendeu? ó pra aqui ó laranjinha vingando aqui ó ô glória rapaz enquanto uma está madurando uma está vingando outra está soltando flor outra está crescendo isso aqui é um pé só ó ó ó vários tipos ó o cacho aqui que tem gente pendurado deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ó um monte de laranja ó três seis sete laranjas deixa ela aqui ó quase no chão ó eu acho que eu vou pendurar ela ali num galho mais forte pra ela ficar mais protegida se não as galinhas podem bicar se não as galinhas podem bicar tem uma laranja bonita gente aqui no meio que ontem eu estava chupando uma duas já elas estão boas já ficando boas aqui ó que delícia essa é laranja Bahia olha pra aqui olha pra aqui caixinha olha que benção olha pra aqui que é tanto valeu pessoal desejar pra você uma boa tarde uma boa noite e um bom dia dependendo do horário que você estiver assistindo ok aqui no nosso sítio aqui atrás aí mostrando algumas frutas pra vocês ok ok deixa eu ver se eu acho por favor aqui sou meio cabaço pra pra gravar pessoal não sou muito bom não nisso ok Deus abençoe a todos fique com Deus e tenha uma boa tarde e uma boa noite valeu valeu alô iraci seu reginaldo aquele abraço com saudade de vocês sempre valeu valeu pessoal Deus nos abençoe sempre deixe todo mundo feliz valeu um abraço